Olha só o que vai sair aqui da base, eu estou reconfigurando essa flauta, quando eu pensei nela, eu pensei em fazer os tubos bem mais longos do que eles eram, tipo, se a nota que eu quero nesse tubo ela ficava afinada bem aqui, então eu jogava o tamanho do tubo, assim, quase o dobro do tamanho. Então isso fez com que essa flauta ficasse um pouquinho grande, além do necessário, então eu serrei aqui de primeiro, né, porque eu ia pensar em aproveitar essa base, só que olha, mesmo se eu aproveitasse essa base aqui, o fundo do tubo ainda ia estar muito lá dentro, o que significa que eu poderia até tirar essa base, que mesmo assim não ia afetar o fundo. Olha só, pra vocês verem como estava a questão da base, essa base era bem grossa, e o fundo, por exemplo, desse tubo está bem aqui, Então eu posso tirar essa base todinha aqui, serrar tudo, que é o que eu vou fazer, sem prejudicar o fundo, e vou deixar essa flauta muito mais leve, e muito mais agradável de tocar. Então vai sair aqui, quase um dedão de material, né, que é desnecessário, vai sair tudo isso aqui, e eu vou colocar uma nova base. E também penso em fazer ela desmontável aqui no tubo de sol, com o tubo de fá, que é onde é a divisão, é o limite entre a flauta pan contra alto, e a tenor, que são esses quatro tubos aqui, fá, mi, ré, dó. E aí está a nossa flauta cortada, eu coloquei essa tira aqui de madeira pra segurar ela, né, porque era a base que segurava, e agora sem a base, o esqueleto ficou mole. Aí aqui, eu descolei, porque eu vou fazer uma flauta, eu vou fazer uma flauta desmontável nessa parte, então aqui eu vou ter a flauta contra alto, que eu vou usar quando o meu repertório não exigir uma nota abaixo de sol, né, mas quando eu tiver aqui pro grave, aí eu só encaixo essa parte, e aí ela vira uma flauta tenor, assim como no outro modelo que eu já fiz, né, um modelo híbrido, que é a flauta pan alto e tenor desmontável. No caso, essa vai ser a segunda flauta que eu faço nesse modelo. E aí eu pretendo utilizar ela pros meus estudos, né, essa flauta tava parada aqui há uns quatro, cinco anos, e aí, o dia de hoje foi só pra tirar essa base desnecessária, que tinha uns três dedos de bambu aqui, ou... Ó, esse é o fundo, e depois desse fundo tinha mais três dedos ou quatro, assim, de bambu, que tava dando um peso, assim, horrível pra flauta, e eu tirei agora, terminei. Aqui, ó, cortei tudo, e agora é só seguir pra aplicar a base preliminar aqui.